Olá, boa tarde, Minas, boa tarde, bancada querida, boa tarde, Léo, eu estou aqui no estúdio do Alterosa Alerta, isso mesmo, aqui no estúdio do Alterosa Alerta, me achou, Léo, mas eu quero antes de vocês irem embora, perguntar pra vocês uma coisa, será que essa bancada consegue me dizer se vai ter uma final aí entre times mineiros na Primeira Liga? Boa tarde, é Theo, é bom falar com você. Olha, os dois times jogaram bem ontem e tem jogos no final de semana, dá pra acreditar? Prefiro pensar primeiro no Paraná e depois pensar em um possível clássico, um jogo contra o Londrina e só queria dizer que meu coração é Theo e o Theo é meu também. Nossa Senhora, bicho. Obrigada, obrigada. Sou obrigado, sou obrigado. Mas o final vai ser Paraná e Londrina. Eu estou procurando ainda, gente. Ah, graças. Hoje, olha só. O Roger é mais chato que não está hoje no time. Então não vai ter final, não vai ter final entre os dois não, né? Eu vou perguntar para o convidado especial aí do programa que é o Jair Bala. Jair Bala, você que é o caminho do meio, vai ter final entre os times mineiros ou não? Não, Paraná e Londrina no final. Eles vão ganhar. Está torcendo contra. Vai ser 0x0 em dois jogos, vão perdendo os pênaltis. É, Theozinho, só para encerrar essa discussão, só tem um time grande nessa decisão, né? Aí que é o Cruzeiro, o resto tudo time de Série B, sabe como é que é, né? É, né? Todos os outros já eram na partida final, né? Vai ter um desfogo com muita gente nessa briga, eu não entro. Vamos ver o seguinte, a gente conversa semana que vem e o nosso público vai saber se vai dar ou não, tá bom? Agora eu vou seguir daqui com a Alterosa Alerta, tá certo? A gente ganhou título nacional aqui em cima do outro, só o meu. O meu, três, em cima do dele. Vai lá, Etero. Vai lá, Etero, tchau. Boa tarde de novo, gente. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou a repórter Etel Correia. 24 horas no ar, como eu tenho dito, e trago para vocês as notícias, os destaques do Alterosa Alerta, dessa quinta-feira, você acompanha aqui comigo. E olha, o programa de hoje está quente, quente mesmo. A nossa equipe acompanhou com exclusividade uma operação da Polícia Militar no aglomerado da Serra. Olha, o objetivo era encontrar os suspeitos de torturarem uma jovem de 18 anos. A moça, olha só que absurdo, a moça teve a cabeça raspada, os braços foram quebrados e uma arma foi colocada dentro da boca dela, gente. Boca dela aí deu uma cacofonia, mas é isso mesmo. Colocaram a arma na boca dessa jovem, uma calibre 12. Já ouviu falar? Calibre 12, arma de grosso calibre. Já, já eu te conto como foi essa operação com exclusividade. É só aqui na TV Alterosa, só na Alterosa Alerta, que você vai ver. O repórter Rangel Faula subiu o morro com a PM e você vai ver tudo aqui na tela do Alterosa Alerta. Você vai ver também a estrutura de várias casas do bairro Escrela d'Alva, na região oeste de Belo Horizonte, está comprometida por causa de uma obra da Copasa. Poxa, os moradores estão desesperados e vocês vão ver por quê, já, já, aqui no Alterosa Alerta. Você vai ver também que a cidade de Muriaé, na zona da mata, está em choque. Muriaé, inclusive, é a cidade do Stanley Guzmã, a quem eu substituo hoje com muita alegria e eu já dou o meu abraço no Stanley, que com certeza deve também estar chocado com a morte dessa mulher que ele também conhecia. Uma médica veterinária muito popular na região foi assassinada no meio da rua. Ela foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. Ela se assustou ao ver dois bandidos, dois vagabundos que puxaram o celular dela. Ela tentou tomar de volta, um deles atirou duas vezes contra essa mulher que caiu morta no meio da rua. Ela morreu na hora e era uma mulher que, além de que, qualquer pessoa que morrer, a gente vai lastimar o fato aqui. Nós vamos lastimar também, contar que essa mulher era uma mulher que tinha uma ação social na região, muito amada, muito querida. Todos os detalhes dessa história aqui no Alterosa Alerta daqui a pouquinho. Agora, você quer ver a sua história, o seu problema, o seu caso sendo exibidos aqui na tela do Alterosa Alerta? Então, manda a sua sugestão para o nosso WhatsApp. O número está aqui, olha. 31, é o DDD, 988141360, é o Alerta Zap. 31, 9881413160, esse é o número que fala com você, esse é o número em que você traz a sua denúncia para a gente e a gente coloca no ar. Porque aqui, o povo tem vez e tem voz, eu já te falei. Então, liga agora, 988141360, é o Alerta Zap. Quer acompanhar a notícia também em tempo real? Você vai acessar, então, o site da TV Alterosa, www.alterosa.com.br. Está aqui na tela para você, você pode ver os destaques da nossa programação. Tem lá a nossa bancada querida, os destaques do Jornal da Alterosa, tem também o TV Verdade, sempre com muita polêmica, com muito conteúdo para você participar. Tem também o Militares em Ação, o programa que eu apresento aqui na sexta-feira, e você vai ver todos os destaques aí. É só clicar www.alterosa.com.br e você vai ter acesso a todo esse conteúdo, muita coisa exclusiva. Tão exclusiva quanto a matéria que o Rangel Faula vai trazer para a gente. Olha, eu vou falar nessa câmera aqui, bem pertinho de você. O Alterosa Alerta, a TV Alterosa, as equipes da TV Alterosa comprometidas com a verdade. A gente põe o pé no chão, sobem o morro e vão atrás da notícia. A equipe do repórter Rangel Faula acompanhou uma operação da PM no aglomerado da Serra. Esse aglomerado, por onde eu já passei e passo várias vezes, para trazer informações para você do que acontece ali. Muita gente de bem, gente sofrida, sufocada por alguns criminosos, alguns criminosos que teimam, teimam em afrontar a polícia. Teimam em afrontar a população de bem. Rangel Faula entrou na área de atuação de uma das gangues em busca de mais criminosos suspeitos de torturar um jovem de 18 anos. Ele juntamente com a polícia, porque a polícia vai pegar bandido. Não é repórter que pega bandido, é a polícia. Tudo isso, tudo isso, essa jovem foi torturada porque ela estava em uma área da gangue inimiga. Isso é o que dizem. Mas eu tenho informações, eu tenho informações de que ela foi torturada, na verdade, porque ela teria dado informações, ou a outra gangue acredita que ela, que mora na região da PC, teria dado informações para a gangue da Del Rey, que é da região daquelas antenas onde funcionava a rádio 98. Algumas pessoas dizem que ela está sendo considerada como o X9, porque teria dado informações à polícia. Será? Seja por uma coisa ou por outra, é um absurdo. Ela teve a cabeça raspada, as mãos e os braços quebrados e foi ameaçada de morte com uma calibre 12 colocada em sua boca. Agora, na tela do Alterosa Alerta, é exclusivo aqui comigo. Você vai acompanhando essa movimentação, esse trabalho com exclusividade, a gente está mostrando passo a passo dessa incursão da polícia militar em busca de outros autores, dessa tortura. Quem está ali na viatura é o comandante do GEPAR, da 127 Companhia. Ele está à frente dessa operação que envolve dezenas de militares, várias viaturas, percorrendo os principais pontos aqui dessa região em busca de autores, de armas e drogas e você acompanha todos os detalhes. Os militares reforçaram o trabalho nessa manhã depois de várias prisões e apreensões na noite dessa quarta-feira, pouco tempo depois da tortura. Os detidos foram trazidos para o CIA, Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional, aqui no Barro Preto. Ao todo, 12 pessoas, entre elas, cinco menores. Eles são suspeitos de torturar uma jovem de 18 anos no aglomerado da Serra. De acordo com o boletim de ocorrência, os militares resgataram a vítima na Praça Arauto. A jovem contou aos militares que levou vários chutes, socos e pauladas. Ainda segundo o BO, ela estava usando apenas calça jeans e sutiã e estava com a cabeça raspada, com um corte profundo na cabeça, com as mãos e com os braços quebrados. Testemunhas disseram à PM que ela teve uma arma colocada na boca e foi ameaçada de morte. Tudo isso aconteceu porque a vítima estava circulando com frequência com integrantes de uma gangue rival. Parentes dos detidos foram para a porta do CIA. Eles dizem que o grupo que foi trazido para cá não tem envolvimento na tortura. Tenho a dizer para vocês que ele não tem participação nenhuma, nem ele, nem os primos deles. Menino, nenhum desses meninos participou, não. Nada. Esta mulher de um dos presos conhece a vítima. Ela apronta, ela não usa droga, entendeu? Ela fica para lá e para cá, começando, fiado, falando tudo o que não deve. Aconteceu isso aí e ela está pondo o nome de todo mundo no meio. O comandante do GEPAR, da 127 Companhia do 22º Batalhão, disse que as investigações apontam a participação dos detidos. Eles têm envolvimento? A denúncia dá conta que sim. Além disso, foi apreendida uma arma de fogo, droga naqueles locais. Também foram conduzidas por outros motivos. Já chegou, já cercando meu irmão, meu irmão falou, vocês não vão entrar dentro da minha casa não. Ele deu empurrão no meu irmão, chamando ele de ceguinho. Eu falei, meu irmão, ele tem nome, ele chama Geraldo. Já empurrando ele, chamando ele de ceguinho e foi estourando o portão e já entrando e batendo os meninos lá em cima. Reclamações geralmente chegam e se chegam serão apuradas. Pelo que foi repassado pelos policiais lá, agiram dentro da legalidade realmente. Este foi mais um capítulo da violência fruto do confronto de gangues na serra. No mês passado, integrantes do Palco Meu e do Del Rey se encontraram num beco e deram início a um tiroteio. Moradores reclamam desse clima tenso que se instalou na região. Difícil, né? Difícil, você tem criança na escola, você perde o seu direito de ir e vir, entendeu? Então é difícil, muito difícil. O objetivo nosso aí vai acabar realmente com esses confrontos aí. Porque as pessoas têm o direito de ir e vir e a gente vai conseguir fazer isso aí. É, é preocupante, né? Agora nessa matéria do Rangel Faúla, você viu aí vários itens. O entrevistado, que não mostra o rosto menor, o entrevistado diz o seguinte. Ela conversa mais do que devia. Ela fala isso e fala aquilo. Ele tá chamando ela exatamente do que uma fonte nossa nos informou. Que ela seria X9. Para quem? X9 pra quem? X9 pra quem não sabe? É aquela pessoa considerada que é fofoqueira, que entrega o outro, que dá notícias à polícia. Quer dizer, é a pessoa que contribui com o bem, para o bem. Com o seu e com o meu bem. Porque se ela é X9 contra uma quadrilha, ela é a favor do bem. É a favor de você, é a meu favor e a favor da sociedade. Então ela não é X9. Ela seria um informante da polícia. Porém, não é o que está configurado. O que está configurado é que essa pessoa foi agredida violentamente. Agredida, teve uma arma colocada na sua boca, teve os braços quebrados, as mãos quebradas. Simplesmente porque ela foi para a área que é dominada por outra quadrilha, por outra gangue. Agora, um absurdo. Coloca aqui na tela para mim as imagens do aglomerado da Serra. As imagens do aglomerado da Serra. Esse aqui, esse é um local de gente de bem. E poucas pessoas criminosas querem dominar esse local. A polícia mineira não vai deixar. A polícia mineira não vai deixar. Porque a nossa polícia, ela enxuga gelo, mas ela está em cima. Ela vai lá e ela dá um sufoco na criminalidade. Eu estive várias vezes no aglomerado da Serra mostrando situações como essa. Tiros que acontecem de madrugada. E vou te dizer mais. Os tiroteios acontecem atrás de uma escola. É o ponto onde a gangue PCPAL comeu. Tenta, segundo informações que a gente tem aqui em primeira mão, informações diretas que a gente tem de pessoas da população, a gangue da PC vai lá para provocar a gangue da Del Rey para fazer com que eles desçam e que haja um confronto. Sabe por quê? Eu vou te contar aqui por que nessa tela. Porque segundo informações de moradores, a PC quer abranger o mundo. A PC quer tomar outros pontos de droga, normalmente o ponto de droga da Del Rey. Então a PC estaria provocando para que esses homens descessem da toca. Você vê aí imagens de uma matéria que eu fiz. Eu fiz essa matéria em 2013. Estamos indo longe, no túnel do tempo, aqui na TV Alterosa. Você vê aí a gangue Del Rey, a rua Sacramento ali, olha. Coloca para mim. A PC está aqui bem perto da Del Rey. A disputa está ali no meio, entre elas. Atrás, vejam bem, isso aqui é uma escola. Isso aqui é uma escola. Atrás de uma escola. A escola chama-se Escola Guilherme Péteres. Escola Guilherme Péteres fica aqui, olha. Tem criança, tem pais e mães aqui. Os tiroteios têm acontecido de madrugada. Mas podem acontecer de dia também. Podem acontecer. A gente perde até o fôlego para falar. Então, são essas gangues todas aqui que atuam na região do aglomerado da Serra. Esse mapeamento foi feito pela polícia militar, GEPAR. O GEPAR acabou de falar com exclusividade aqui na TV Alterosa. Esse é o mapeamento. Temos aqui, então, a PC, a Del Rey, a gangue da Rua Sacramento, a gangue da Praça do Cardoso, a gangue do Beco das Águas, a gangue da Rua Binário, a gangue do Campo de Minar. E aqui, um ponto aqui perto do Beco das Águas, fica a fazendinha, onde tem um observatório. O pessoal passa por um cano, um cano da Copaz, e fica ali vigiando a chegada da polícia. Eu tenho informações de colegas que trabalham no transporte aí, táxi também, de transporte alternativo, que você chega só a determinado lugar. Porque quem mora lá, quando pede o transporte, quando pede o transporte, nem informa que vai chegar lá. Porque senão o transporte não vai. E aí, aí nessa câmera aqui, aí quando ele chega, ele fala, para aqui, aonde? Debaixo do cano da Copaz é o limite, zona de Gaza pra cima. Zona de Gaza. Você sabe o que é zona de Gaza? Lugar quente, lugar de tiro. Então, eu vou te falar um negócio. Olha, esse mapeamento que a gente mostra aqui, repete pra mim o mapeamento, por favor. Esse mapeamento não é meu, não é da repórter até o Corrêa. Esse mapeamento é da polícia, do GEPA. A polícia sabe onde acontece, e a polícia não vai deixar. A polícia mineira não vai deixar que bandidagem tome conta da cidade. Não vai deixar que mulheres sejam torturadas ou homens. Me coloca aqui na tela, Isabela. Me coloca aqui. A polícia mineira não vai deixar. Bandidagem, atrás de escola, não é lugar de dar tiro. Aliás, não é lugar nenhum. Agora, o GEPA subiu. O GEPA sabe onde é que vocês estão. E tem mais. Ô, GEPA, deixa eu te contar. Eu tô sabendo que vai ter baile funk aí no fim de semana, tá? Vai ter lá na Binário, e vai ter também lá em cima, próximo da Praça do Cardoso. É sábado e domingo, tá rolando pelo WhatsApp, tá? E baile funk na Serra, infelizmente. Tem gente armada, né? O GEPA tá em cima, tá? A gente tá sabendo, o GEPA tá em cima. Tá bom? Tá certo? Então tá. Agora, pra essa moça que foi torturada. Não se calem. Não se calem, porque o cidadão de bem não pode calar. Não se calem. Quantas pessoas que reclamam da ação policial? Pra isso existe a corrigedoria. Procure a corrigedoria. Se eles tiverem agido com excesso, a corrigedoria vai responder. Mas até o que a gente sabe, a polícia mineira age com toda lisura. Pelo menos, quando não age, a gente fala aqui também. Quando não age, a gente fala aqui também. Vamos passar pra próxima matéria. Vamos passar pra próxima matéria. Outro absurdo. Uma funcionária de uma escola infantil do bairro Tapuã, região nobre da capital, região da Pampulha, foi indiciada por abuso sexual. É isso mesmo. Agora você imagina, você coloca o seu filho, a sua filha, numa escola particular, paga, uma escola que tem uma certa fama e duas crianças são vítimas, duas crianças de quatro anos. Segundo os pais, foram vítimas de abuso sexual. E a denúncia você vai conferir aqui, na tela da lei. Um relato forte, que choca. É ela que pega na pepeca, é ela que pede pra mim fazer massagem na pepeca dela. Estas foram as palavras da filha deste casal, que prefere não mostrar o rosto. A garotinha de quatro anos teria sido abusada pela faxineira da escola, onde a criança estuda. Segundo a mãe, a mulher se apresentava à menina como diretora da instituição e fazia várias ameaças. Se você contar pra sua mãe, você vai ser expulsa do colégio, que era diretora e que ela iria expulsar a minha filha do colégio. Este outro casal também afirma que a filha de quatro anos foi abusada pela mesma mulher. E ela começou a falar que não gostava da escola, ela falava que ela dava doce pra ela, dava o chocolate pra acontecer aquilo. Quando os abusos aconteceram, a direção da escola foi procurada. Em um apoio, em uma ligação, pra saber como é que tá minha filha. É indignante você procurar uma instituição, pensando que ela vai, né, já está sendo cuidada, e ficar sabendo de uma barbaridade dessa. Sem uma posição da instituição, os pais das duas crianças entraram com uma ação na justiça e também procuraram a polícia civil. E um inquérito foi instaurado. No documento, os exames de corpo de delito das vítimas deram positivo para os abusos. A funcionária suspeita de abusar das crianças foi indiciada. E o inquérito encaminhado ao Ministério Público. Ela pode sofrer uma pena de reclusão de oito a quinze anos de prisão. É o que vocês esperam? Sim, pelo menos os quinze anos. É passível de indenização por danos morais e materiais. Essa indenização, ela tem um caráter que a gente fala que é pedagógico. Ela serve para simplesmente amenizar um pouco o sofrimento da vítima, da família, até puxar as despesas com psicólogos, enfim. E tem um caráter punitivo da escola. Porque a escola, por todo relato, ela agiu de forma omissa e negligente. Nossa equipe esteve na instituição que fica na região da Pampulha. A faxineira trabalhava aqui há pelo menos seis anos. O advogado da escola alegou que o colégio seguiu os protocolos diante a grave acusação. Que era o afastamento imediato da funcionária. Prestou toda a colaboração para a investigação. A escola tem todo o interesse para que essa conclusão se dê o mais breve possível. Esta criminóloga alerta como os pais podem perceber que as crianças estão sendo vítimas de algum abuso. Ela começa a ficar com medo de escuro. Ela começa a ficar com medo de estar sozinha. Então, a demonstração delas são microsegundos. Então, é uma reação muito rápida. A criança, às vezes, pode começar a ficar desleixada. Ela pode querer, de repente, arrabiscar coisas com agressividade. Então, isso tudo é um contexto onde a mãe e o pai têm que estar realmente muito presente para poder detectar esse tipo de problema com a criança. Bom, olha, eu sou mãe. Eu acredito que muitas mães, muitos pais estão assistindo a Alterosa Alerta agora. Eu quero dizer o seguinte, a investigação continua. Mas a gente viu aí que laudos foram feitos e laudos deram resultado positivo. A escola tomou uma medida, a medida de afastar, de demitir a funcionária. Isso, para mim, já é prova suficiente. Mas a investigação continua. Por isso, devido às situações que aconteceram com outras escolas, com outra escola no Brasil, que, depois de não confirmada uma denúncia, reclamou da mídia, nós, então, aqui não trouxemos o nome dessa escola. Mas essa escola fica na região da Pampulha. Fica no bairro Itapuã. É uma escola infantil. É uma escola que tem um tratamento, um tipo que segue uma linha que se diz especializada. Então, as pessoas que quiserem procurar saber vão ter que ir lá procurar saber. Mas nós trouxemos aqui a denúncia desses pais. Uma das mães é psicóloga. Ela percebeu a mudança no filho. A outra mãe comentou. Isso foi parar na polícia. A polícia civil concluiu que essa mulher agiu de forma criminosa. E ela já foi afastada. Que bom que ela foi afastada. Mas ela trabalhava lá seis anos. Será que foram só duas pessoas vítimas dela? Isso não preocupa. Isso não preocupa. Será que foram só duas? Mas será que não tem crianças aí que estão desequilibradas por causa de uma ação que sofreram? Bom, então pai, mãe, converse mais com seu filho. Observe o seu filho. Porque como disse a psicóloga, é um sinal. É um sinalzinho que elas dão. É uma mudança que tem no comportamento delas. Converse mais com seu filho e acompanhe a escola para saber o que está acontecendo. Nós aqui da TV Alterosa vamos acompanhar essa investigação. E a gente espera que seja feito o necessário. Porque indenização, indenização não paga determinadas coisas. Indenização é só para dizer que foi feita, foi cumprida a lei. O que a gente quer é que essas crianças sejam resguardadas. Porque são nossos filhos. E isso pode trazer um prejuízo no futuro. Inclusive na questão psíquica, psicológica, emocional dessas crianças. Bom, vamos lá. Você vai ver agora o vídeo de uma briga entre adolescentes. Que aconteceu uma briga que aconteceu na porta de uma escola em Raposos. Aqui na região metropolitana. Esse vídeo viralizou nas redes. Você vai ver a violência, que coisa feia, na porta da escola. Dá uma olhada aqui. Nas imagens, três meninas aparecem agredindo uma outra que está no chão. Ela leva vários chutes e pontapés, inclusive na cabeça. Até um tijolo é usado na briga. Ela se levanta, mas a agressão continua. Até que ela cai novamente com o rosto no chão. A briga só termina quando dois rapazes aparecem para separar as meninas. Olha, nós protegemos a imagem dessas meninas porque elas são possivelmente adolescentes. Possivelmente são adolescentes. Agora, que feio. Que feio isso, né? Primeiro, briga no porta de escola. Segundo, briga de menina. Menina. Antigamente, galo de briga era menino. Agora, menina está brigando como se fosse um tratador de boxe ou de MMA. E terceiro, que feio. Porque, segundo informações de estudantes aí, o problema seria briga por causa de homem, de menino. Ah, me ajuda, gente. Agora, pode falar o nome da... Peraí, 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 peraí. Pode falar o nome da escola? Pode falar? Vou falar. Vou falar. Tem uma nota da escola. A escola... Põe pra mim o nome da escola. Põe pra mim o nome da escola. Eu vou falar o nome da escola. Eu estou autorizada a falar. A direção da escola estadual do Cirilo de Paula Freitas, lá em Raposos, disse que apenas a garota agredida é aluna da instituição. E como a briga aconteceu fora da unidade, que a escola não tem responsabilidade pela confusão. A direção também afirmou, gente, que acolheu a menina até que a mãe chegasse. E a polícia militar informou que até o momento nenhum boletim de ocorrência foi registrado. É, nem vai ser, né? Nem vai ser, porque isso aí é palhaçada. Briga de menina em porta de escola, ainda mais por causa de homem, adolescente. Ah, me ajuda. É palhaçada, é falta de couro, sabe? A lei da palmada que inventaram. Não pode dar palmada, senão o pai e mãe vai ser punido. E é melhor levar a palmada dentro de casa, que bater na outra no meio da rua, ou do que levar a paulada, né? De outra pessoa, de um agressor, ou de parar na cadeia. A polícia não recebeu o boletim de ocorrência, porque os pais devem estar com vergonha dessas meninas, entendeu? E resolver não registrar. Isso tá boletim de ocorrência contra quem? Contra quem? Agora, a escola não tem nada com isso mesmo, aconteceu do lado de fora, né? Ainda bem que a escola acolheu a menina que se machucou. Agora, pai, mãe, de novo vou falar com vocês, olha, conversa com essas meninas. Tem alguma coisa errada, adolescente brigando com o de menino em porta de escola? Tem alguma coisa, tá faltando alguma coisinha de casa. Vamos estudar mais? Vamos ajudar papai e mamãe em casa? Vamos? Vai ter uma vasilha pra lavar e alguma coisa que ocupa a cabeça. Dois carros foram roubados ao mesmo tempo, nesta quarta-feira, gente, aqui em Contagem, na região metropolitana da capital. Nós temos imagens do circuito de segurança, olha, imagens aí na tela do alerta, as imagens mostram a chegada dos bandidos, dá uma olhada. Olha, eles entram numa loja de autopeças, há vários veículos aí do lado de fora, essa loja fica no bairro Santa Helena, em Contagem, olha. Eles entram, roubam rapidamente os veículos, você viu que a ação é muito rápida. Em seguida, as pessoas saem ali, correndo, olha, eles ameaçaram, olha aí, eles aí, volta pra mim, é muito rápida a imagem. Você vai ver que são os dois homens, entram na loja de autopeças, roubam os veículos, agora eles vão sair, eles vão sair, roubam o veículo. Isso é em plena quatro e meia da tarde, eles estão armados e com certeza houve um furor, houve um pânico lá dentro. Ninguém conseguiu fazer nada, enquanto os criminosos estão aí fugindo, levando os carros. Depois que eles saem, você vê que os funcionários saem ali atrás, correndo, desesperados. É pra dar desespero mesmo, você tá bem trabalhando lá e de repente, trabalhando lá e de repente, entram dois vagabundos e roubam. Agora, a polícia tá atrás, a polícia tá atrás, ainda ninguém foi preso, mas o circuito de segurança tá aí. E com certeza, aquelas técnicas que a polícia civil tem, aproxima a imagem, pega a placa de carro, aquelas outras técnicas que a gente não vai contar, mas que a polícia investigativa tem, elas vão acontecer e esses aí vão parar em cana, com certeza. Agora, enquanto eu descanso um pouquinho, Estânia dá um recado. Está de volta a ação, um sonho de beleza. Você, telespectador, quer ganhar um salão de beleza completo e novinho? Envie um vídeo de até um minuto, respondendo a seguinte pergunta. Por que eu mereço ganhar um salão completo da Loja do Barbeiro? Este vídeo deve ser enviado para o e-mail sonhodebeleza.com.br ou para o WhatsApp 319-9278-0058. Não se esqueça de enviar também seu nome, telefone e endereço. É isso aí, Minerada. Um oferecimento da Loja do Barbeiro, que aqui a beleza acontece. Já notou? Agora anota também aí o meu Instagram, é teucorreiojornalista. Manda para mim seu recado, diz o que você está achando do Alterosa Alerta, fala sobre o que eu contei aqui sobre o aglomerado da Serra. E olha, nós estamos de olho, o que você aí do aglomerado da Serra quiser mandar para a gente informação, pode mandar, que a gente vai falar aqui e a gente vai ajudar a polícia a levar paz para o morro. Paz para o morro, tá bom? Então, ligue também no alerta zap 988141360 e aí a gente também vai dar a sua denúncia aqui. A gente, como a polícia, não vai dar o seu rosto, não vai dar o seu nome e vai trazer as informações, tá bom? Agora eu vou tomar uma aguinha e a gente volta daqui a pouco, tá? Tchau. Olá, de volta agora com o Alterosa Alerta para todo o Estado. Boa tarde, Minas. Já dei boa tarde para Belo Horizonte. Agora um boa tarde muito carinhoso para você que nos assiste aí no interior. Eu, mais uma vez, aqui no lugar do Stanley, mas é apenas por um período, já que ele curte as férias merecidas dele. E você acompanha todos os destaques, as notícias de Minas aqui com a gente. Mas antes de eu continuar, um recado do Stanley para você, olha só. Não perca esta oportunidade de comprar sua área para Chácara, na região de Lagoa Santa. Fazendinhas Amaro. Áreas planas e demarcadas com rede de água, ruas compactadas e luz em fase final de implantação. Há apenas 15 minutos depois de Lagoa Santa. Algumas unidades com água corrente lá no fundinho do seu quintal. Financiamento próprio, sem consulta ao SPC nem ao Serasa. Entrada a partir de 5 mil reais e prestações a partir de 799 reais mensais. Adquira já o seu terreno, a sua chácara. Marque hoje mesmo sua visita e desfrute da natureza com paz e tranquilidade. Um empreendimento da Roca Administradora. Central de Venda 4102-9002. Tome nota, 4102-9002 ou pelo nosso WhatsApp 99203-7771. E agora nós voltamos a falar de polícia. A Polícia Federal de Vinópolis, com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais, deflagrou a Operação Resgate. A Operação Resgate teve o objetivo de coibir crimes de adulteração, clonagem, receptação, furto e roubo de veículos. Além da falsificação de documentos que vem junto aí nesse bolo do crime. Estão sendo cumpridos hoje 133 mandados judiciais em 15 municípios mineiros. E você acompanha na tela do Alerta. Os 133 mandados judiciais foram cumpridos em 15 cidades do estado. Sendo 6 aqui da região centro-oeste. Entre elas, Divinópolis, Nova Serrana, Bom Despacho, Carmo do Cajuru e São Sebastião do Oeste. A Operação, batizada de Resgate, tem o objetivo de coibir os crimes de adulteração, clonagem, receptação, furto e roubo de veículos. De acordo com a Polícia Federal, as investigações começaram em outubro do ano passado. Desde então, várias pessoas foram presas em flagrante e veículos adulterados foram recuperados. As investigações conseguiram identificar três quadrilhas, sendo uma aqui de Divinópolis e outras duas da região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a polícia, as organizações agiam de forma independente, mas trocavam informações para a prática criminosa. Todos os presos foram levados para a superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte. O que a gente conseguiu ver de outubro de 2016 até agora? Reiteradas as práticas desse crime de furto de veículos, roubo, adulteração de peças, desmanches, venda para ferro velho e também essa clonagem de veículos e venda de veículos clonados com documentos falsos. A gente poderia dizer que um utilizava o serviço do outro, para cliente. Um furtava saber para quem venderia, aonde que ele iria obter um documento falso para aquilo. Ele também sabia de algum ferro velho que ele poderia vender aquelas peças. Então, assim, na verdade, a gente não pode falar que é uma só. São várias pessoas atuando em reiteradas práticas criminosas nesses crimes. É, pois é, você viu aí. Nós temos trazido aqui no Alterosa Alerta, no Jornal da Alterosa, várias vezes, crimes de roubo e de furto de veículos. A gente tem trazido também operações em ferros velhos. E aí você ouviu a explicação do delegado. Carros roubados, muitas vezes, servem para tirar peças e serem vendidas em ferros velhos. Também você viu ele dizendo aí da ação de três quadrilhas identificadas. Três foram identificadas, duas agindo aqui na região metropolitana, uma agindo na região de Divinópolis, uma grande quadrilha. Por isso, a justiça na região, então, pediu, deflagrou, pediu vários mandados que foram cumpridos. Hoje, alguns ainda estão sendo cumpridos. A informação que eu tive na Polícia Federal essa manhã, quando registramos as imagens de chegadas de presos aqui na sede da Polícia Federal, você confere aí, é que essa operação começou por volta das quatro horas da manhã. Um grande efetivo policial em todo o Estado. Nós ainda não temos informações de um motivo por que a Polícia Federal é que deflagrou essa operação. Uma vez que é uma operação que a Polícia Civil faz normalmente na capital, no interior, essa operação de prisão de ladrões de carro, né? Nós vamos saber com certeza daqui a pouco o que que levou a Polícia Civil a participar. Agora, pode ter sido até por uma questão de efetivo, a gente não sabe. O que a gente sabe e a gente comemora aqui é que tem muita gente dessa quadrilha que hoje foi preso, hoje foi trazido aqui para a sede da Polícia Federal e vai ter que prestar esclarecimentos. Os documentos e computadores foram apreendidos em locais onde essas pessoas foram detidas e esses documentos serão analisados. Agora, por trás do crime de roubo e de furto de um veículo, existe também o crime de receptação. Receptação. Quem é o receptador? É aquele que compra. Então, tem que ficar atento. Vamos saber se as pessoas que foram presas são as pessoas que estão à frente do crime ou aquelas que estão por trás. Aquelas que, por trás da feição de cidadão honesto, têm um criminoso. Porque se você compra material roubado, você também é ladrão, viu? Tá bom. Bom, a cidade de Muriaé, na Zona da Mata, a gente falou no início aqui do programa, do que aconteceu lá. Olha, gente, Muriaé está em choque. Muriaé é uma cidade pequena. Eu já estive lá registrando uma matéria sobre preconceito, sobre racismo lá. E, vez por outra, a gente vê Muriaé nas manchetes de jornais, nas páginas de crime. A gente não gostaria. Muriaé, cidade querida, cidade do nosso amigo Stanley Guzman, que hoje também está com o coração apertado. Da Ivone Medeiros. Evane Medeiros. Evane, sopra pra mim, Evane Medeiros. É Ivone Medeiros. Então, o Dualen aqui, meu diretor, minha diretora, está me dizendo que as pessoas assistem muito. O Teros Alerta, Ivone Medeiros. Nosso abraço pra você. É a cidade dela. E no fim da tarde de ontem, uma médica veterinária muito conhecida por lá, foi assassinada no meio da rua. Gente, ela foi vítima de latrocínio. Roubo seguido de morte. A mulher se assustou quando foi abordada por dois criminosos e um deles puxou o celular dela. Um deles, esse que puxou o celular, atirou duas vezes contra a vítima e caiu morta na hora, no meio da rua. Uma cena chocante, uma violência absurda, uma violência que tira as pessoas do equilíbrio. Uma violência que tem que acabar. E você confere aqui, na tela do alerta. As imagens de uma câmera de circuito de segurança da rua flagraram a ação. Eram quase três e meia da tarde, quando a mulher chega e para ao lado do carro vermelho. Ela estava com o celular na mão. Pela rua tranquila, no centro da cidade, várias pessoas passavam, inclusive um idoso com uma criança. A moto com dois ocupantes se aproxima e um dos jovens desce correndo. Ele toma o celular e tenta pegar a bolsa da mulher. Ela tenta sair, mas é baleada e cai na calçada. O autor dos disparos sobe na moto e foge. O corpo de bombeiros e o SAMU foram chamados, mas Manuela da Mata, de 33 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia civil identificou e apreendeu os adolescentes no bairro Santana, em menos de sete horas depois do crime. A moto usada estava no nome do pai de um dos suspeitos. A arma foi encontrada com um terceiro adolescente, de 15 anos, que também foi apreendido. De acordo com o delegado, os suspeitos já teriam cometido outros roubos na cidade. Sem dúvida, trata-se de um latrocínio. Através de outras imagens que a gente coletou na rua e em outros locais da cidade, a gente percorreu todo o caminho deles. E de algumas características, algumas tatuagens que ficaram expostas, a gente fez uma busca na nossa rede de informantes. A gente conseguiu identificar primeiro o condutor da motocicleta, depois o atirador. E através de algumas informações da população que a gente recebeu, a gente conseguiu prender os dois primeiros. Depois a gente foi no bairro onde eles tinham deixado a arma com um terceiro menor. Recuperamos a arma, a motocicleta, que era do pai do atirador. Está registrado o nome do pai do atirador. Depois recuperamos um outro celular dos três roubos que eles cometeram essa tarde e confessaram. Inclusive o latrocínio. Olha, eu detesto tatuagem. Quem me conhece sabe. Respeito quem goste. Tem muitos amigos que tem. Eu detesto tatuagem. Mas vou dizer, adorei agora. Adorei agora. As tatuagens de alguns desses infratores, que o adolescente pode ser chamado de criminoso, de alguns desses infratores, foram indícios que levaram a polícia a localizá-los. Localizaram três, três, porque tinha dois ali na moto. Foram localizados três, três envolvidos nessa atrocidade que aconteceu. Nessa atrocidade. Essa atrocidade aconteceu em uma das principais ruas de Muriaé. Quatro e meia da tarde, quando a circulação de pessoas é enorme. Ao comércio, aberto. As pessoas circulando para o trabalho. Havia um idoso. A gente protegeu as imagens, para não chocar tanto. Mas ali, havia uma criancinha andando na calçada. Havia um idoso, como eu disse agora há pouco. Havia pessoas, então, que são pessoas que têm mais dificuldade de reagirem diante da dificuldade. Essa mulher, ela se assustou, porque com certeza, se ela houvesse percebido que os vagabundos queriam apenas a bolsa ou o celular, ela teria entregado. Porque ela não precisava de perder a vida por causa de uma bolsa, não. Ela não precisava. Ela reagiu como qualquer um de nós agiria. Reagiria por instinto. Instinto de se proteger diante da violência. Olha, mesmo sendo uma pessoa que acredita fortemente na mudança do ser humano, que acredita fortemente em Deus, como eu sou e as pessoas sabem. A gente se sente, a gente se sente destruído ao ver uma situação dessa. Uma mulher trabalhadora, uma mulher que além de ser trabalhadora, trabalhava pelo bem em sua cidade. Eu tenho relatos de que até animais essa mulher recolhia na rua. Até animais eram tratados por ela. Eu tenho relatos de que essa mulher era uma mulher do bem. Uma mulher jovem, bonita. Que não fosse bonita, que não fosse jovem. Uma mulher que tinha direito à vida. Uma mulher que tinha pouco mais de 30 anos. Uma mulher morta por causa de um celular e uma bolsa. Fernando Sabino escreveu uma vez um conto. A bolsa ou a vida. A bolsa ou a vida. Nesse caso, foi a bolsa e foi a vida. Coloca a imagem dela aqui pra mim. Coloca a imagem dela pra mim. Olha, essa é a imagem dos vagabundos, dos criminosos. Segura pra mim a imagem dela, então. Segura pra mim. Volta, por favor. Volta com os criminosos pra mim. Não posso falar de criminoso, porque eu vou ser punida. Vou ser punida. Vou respirar, enquanto o Miltinho coloca pra mim a imagem dos rapazinhos. Os rapazinhos estão ali. Dois rapazinhos, porque o terceiro não está ali. Um desses rapazinhos conversou com a nossa equipe. E você vai ver por que que foi que ele disse que atirou na mulher. Aliás, não foi ele que atirou, foi o revólver que disparou. Põe pra mim a sonora dele, põe pra mim a fala dele. Tá no ponto? Põe pra mim, por favor. A gente quer ouvir. Fala. Você que tava pilotando a moto? No caso, hoje, da menina lá na rua São Pedro? E o que você tava fazendo lá na rua São Pedro? Eu fui roubar o celular. Você foi roubar o celular? E o que você atirou na menina? Eu tava de cão pra trás, né? A voz parou sozinha. Como que é? Eu tava de cão pra trás. De cão pra trás? Esparou duas vezes. Não, o segundo foi eu que dei. Ah, tá tudo certo. Você prestou atenção no que ele falou? Você prestou atenção? Então deixa eu te explicar. Porque pra quem não entende muito bem linguagem de criminoso, tem que explicar. Eu vou te contar. A gente tem larga experiência policial, aprende alguns jargões, né? Então ele falou que tava com cão. O revólver tava com cão. Sabe o que que é isso? O revólver tava armado pra disparar. Então não foi ele que disparou, não. Mas o revólver já tava com cão. Entendeu? Ele tava pronto pra fazer assim e disparar. E segundo o adolescente de 17 anos, foi isso que aconteceu. Ele tava com o revólver pronto pra disparar. E sem querer, quando ele puxou, quando ele fez aquele movimento de puxar o telefone, de puxar a bolsa, o revólver então que tava no cão, disparou. Você vai ver a cena aqui. Repete a cena pra mim, por favor, a cena aqui. Esse é o momento exato em que ele tenta tomar os objetos da mão da vítima e em que o revólver dispara. Ele corre, o comparsa já espera na moto, que também não era... Olha só, olha só. É uma cena muito pesada, a gente pede desculpas pra vocês, mas essa é a realidade das duas. Essa é a realidade que a gente vive. A cidade está chocada, nós aqui em BH também estamos chocados. A criancinha lá, a criancinha lá no cantinho, a criancinha lá, é o momento, olha só, ela está distraída. É o que a gente... A gente costuma dizer isso aqui. Isso aí, ela está distraída. Não podemos mais nos distrair. Não podemos. Ela estava ali numa atitude que a polícia nos fala todos os dias, que a gente não tome. Ela estava com o celular, olhando ali, talvez uma mensagem rápida, talvez buscando a mensagem de alguém da família. Eu não sei. Ela teria. Ela teria o direito a isso. Ela teria. Mas ela não pode se distrair porque o vagabundo vai tomar dela a bolsa e a vida. Agora você vai ver a mensagem que o companheiro dela colocou no Facebook, está aqui para você. E eu vou ler para você. O marido dela disse assim, há poucas horas perdi minha companheira, Manuela Mata, baleada num assalto. Um vagabundo tentou roubar o celular e acabou atirando duas vezes nela. Depois de quase sete anos juntos, eu só posso agradecer a ela por todo o amor e companheirismo neste tempo, que ela descansa em paz ao lado de sua mãe, de quem tinha tanta saudade. Aos amigos e parentes, ela será velada em Moriaé a partir das 22h30 e sepultada em Santo Antônio do Glória, às 15h. Portanto, ela será sepultada hoje no cemitério Santo Antônio do Glória, às 15h. Essa Manuela Mata, você vê a foto da mulher belíssima, da mulher jovem, da mulher querida, da mulher humana, que foi pega por um criminoso que eu tenho que chamar de menor infrator. Um menor infrator que tomou dela a bolsa e a vida. A bolsa e a vida. E eu te pergunto, a você mesmo que é adolescente, vale a pena? Vale a pena? Vale a pena? Por quê? Levasse a bolsa e levasse o objeto, o celular, não estamos estimulando o roubo, mas que pelo menos não praticasse tanta violência. Um latrocínio por nada. Ela não bateu, ela simplesmente teve um ato de reação. Fica aqui. Fica aqui o meu desabafo. Fica aqui o nosso abraço da equipe do Alterosa Alerta para essa família. Fica aqui o nosso pedido para as pessoas de que nós possamos pedir por mais paz. Que nós possamos ser pessoas mais proativas na busca dessa paz, inclusive as autoridades que podem nos ajudar a fazer com que as leis sejam cumpridas. Existem leis no país que não são cumpridas. Os menores infratores têm que ter, sim, chances de se reposicionarem. Mas eles só vão fazer isso se entenderem a força da lei. Se entenderem que se eu tirar algo, esse algo terá que ser, de certa forma, pago de qualquer forma, seja com a minha liberdade, seja com o meu futuro, seja com o meu tempo para que eu reflita. Infelizmente, dentro de uma carceragem, dentro de uma instituição que eu possa recomeçar, eu tenho que pensar sobre o que fiz. Eu tenho que entender que tudo aquilo que eu tiro tem que ser devolvido de alguma forma. E se eu tirei de forma violenta, eu preciso entender que a violência, ela não fere só quem foi atingido diretamente por ela, mas ela fere toda uma família, ela fere toda uma sociedade. Eu não sei se essa mulher tinha um filho, mas se ela não tinha um filho, ela com certeza tinha o marido que desabafou. Tinha pessoas que ela ajudava, pessoas que ela amava, que nesse momento estão chorando por ela. Eu também é que choro, por dentro. Muito bem. Vamos falar agora de comunidade, gente. A nossa comunidade também sofre, viu? Sofre com o descaso das autoridades. A estrutura de várias casas do bairro Estrela Dalva, na região oeste aqui de Belo Horizonte, ficou comprometida por causa de uma obra da Copasa. Os moradores fazem um apelo e pedem que a companhia de saneamento corrija o problema que ela mesma provocou. Os pedaços do muro estão pelo barranco, caindo aos poucos para dentro do córrego cercadinho um. Lá no alto, a casa de Gisele, que ela, marido e filhos tiveram que deixar em dezembro do ano passado, quando a obra desmoronou. A minha família está emprestada na casa de cima. No lote, tive que sair às pressas com o meu bebê, com o meu rapaz e com o meu esposo. Às pressas. Porque até então, se eu estivesse em cima deste gabião, eu tinha estado soterrada. O laudo da Defesa Civil Municipal, emitido na época, mostra que a casa apresenta trincas e risco de desabar. A proprietária foi notificada a isolar a área, que também pode sofrer com erosão, deslizamento da encosta, inundação e precisa de reparos urgentes. O imóvel fica nos fundos do terreno de Dona Jovina, de 84 anos, avó de Gisele, casa que ela conta. Lutou muito para conseguir pagar e tem todos os impostos em dia. Agora você vê a situação que ficou isso aqui. Quando pega choveu, eu fico pensando, meu Deus, se eu estender a ser tudo, me maçagar aqui, ele nem vai ver. Só Deus que ele recorte, né? Vizinha da família, Cláudia, vive no local há 28 anos e também teve problemas com o muro. A faxineira conta que tudo começou quando a Copasa canalizou a rede de esgoto na margem esquerda do córrego e construiu um muro de sustentação, abaixo das casas. Em outubro de 2014, eles vieram, porque tinha caído tudo, né? Eles foram à minha casa, fizeram o muro de contenção, fizeram o meu muro que tinha caído. Aí, quando foi em janeiro de 2015, caiu tudo. Tudo que eles fizeram caiu. Voltaram um ano depois, fizeram a obra em outubro. Em novembro, caiu tudo novamente. Desde então, eles não mexeram? Não mexeram mais, nem foram ver o que tinha acontecido. A nossa produção entrou em contato com a Copasa, que nos informou que a empresa já está contratando uma nova construtora para refazer as obras necessárias aqui para a recuperação do muro. A previsão para o início do procedimento é setembro, agora o próximo mês. Enquanto isso, pelo menos essa casa aqui, que é a casa da Gisele, vai continuar isolada. Eu ligo, ligo, ligo para a Copasa e eles têm as mesmas ressaltas. Olha, Gisele, não tem como eu fazer para você, sendo que está em ordem judicial. Não quero saber. Eles têm verba para isso e eu preciso disso aqui feito. É duro, né? É um desespero, né? A previsão é em setembro. Amanhã começa setembro, viu, gente? Tá? Então tá bom. Enquanto a gente espera, o Stanley tem mais um recadinho. Roda aí. Chegou o Feirão Nacional Tenda. As melhores ofertas de apartamentos do país. É a oportunidade que você precisava. São apartamentos a partir de 116 mil reais, entrada a partir de zero e renda familiar a partir de 1.300 reais, que pode ser composta por mais de duas pessoas. Ligue agora no 433 4040 e agende sua visita. Não perca tempo. As parcelas são menores que o aluguel e você ainda conta com o auxílio de até 37 mil reais do programa Minha Casa Minha Vida. Ligue agora a 433 4040, agende sua visita, venha fazer uma simulação sem compromisso. São apartamentos a partir de 116 mil reais, entrada a partir de zero e renda familiar a partir de 1.300 reais, que pode ser composta por mais de duas pessoas. Não perca tempo. Pegue o telefone e ligue agora mesmo para 433 4040, agende sua visita e saia de vez do aluguel. Tenda, o nosso negócio é construir felicidade. Enquanto você liga, eu vou para um pequeno intervalo, mas eu volto já já. Não sai daí não, hein? De volta agora com Alterosa Alerta, a gente vai falar sobre incêndio. O corpo de bombeiros ainda trabalha em mais incêndio, gente. Desta vez no pico do Itacolomi, que fica localizado entre Mariana e Ouro Preto. Já são quatro dias de combate às chamas. Você vê aí as imagens. O abastecimento das aeronaves, ele está sendo feito por viaturas do corpo de bombeiros do pelotão de conselheiro Lafayette. Saem de Lafayette, levam até lá a água. As viaturas foram estacionadas no aeroporto de Bandeirinhas. E as aeronaves, os helicópteros, realizam o abastecimento no local e retornam para fazer o combate aí na serra. Olha só a situação, muita fumaça. O risco da fumaça nos incêndios, além da questão da população, da respiração, esse tempo muito seco, ainda tem a visibilidade em estradas próximas. Então, os motoristas têm que ficar muito atentos. A gente viu aí o registro de acidentes recentemente, por causa de um incêndio grande, o que aconteceu. E olha, muita fumaça mesmo. As pessoas lá devem estar, vão no seu dia de trabalho e acabam tendo o dia atrapalhado por essa fumaça aí. Tem que tomar muito cuidado, gente. Nós estamos na reta final. Eu fico por aqui, até amanhã. Tem militares em ação, 7h40 e você me acompanha, hein? Eu te espero. Também vamos falar de incêndio lá. Tchau, obrigada pela companhia. Valeu demais. Tchau.